Chega de mentira, chega do meu desejo Que só sabe que não é Mano, você é o caos Tá vendo? Denúncia aqui, ó, com mau, mau, vai A gente ontem tava na Bridge, lá da London Bridge Aí de repente a gente só olhou ali e tinha aquele cara fazendo o jogo do copinho Tá ligado o jogo do copinho? Tá ligado Caiu já, Guilherme? Aquilo ali, eu nunca caí Já caí em outros golpes, mas aquele lá eu nunca caí Porque aquele lá é manjado, né, pô? Sabe quem é o trouxa que caiu? Ah, não, não acredito Entrou na Champions? Entrou na final? Nada, não consegui, não sou capaz Não conseguiu Não temos contatos suficientes Porra, posso falar? Migração veio atrás, bateu em mim Fudi tudo, tô na merda, meu Você não é amigo de um jogador? Nada, nada, eu tento, os caras não me atendem Rodrigo, Avine Júnior Tô na merda, mano Tô fudido Concorda? Os caras tão ali aí, tá normal, velho Se ele tira e não tá bola Não A minha vida ficou cinza Sabe assim? É muito decepcionante não tá bola Eu olhei pro copo e falei Não tá bola, mano Aí eu já vejo meu filho sem mensalidade Eu percebi Você perdeu cinquenta euros Em real da vinte e sete mil reais Não fala não não Ainda não convite Convite não, tá? Ajuda a nós, tá? Você caiu, velho Cai, mano, cai como um otário Mas você não... Vamos lá Vamos lá Pelo amor de Deus, pô Eu ando... Quarenta anos Calma Eu ando pela seta Na hora que a gente desliguei A gravação a gente saiu na mão Não, foi tipo Falei, pô, velho Caralho Não sei o que De risada Tá, tamo junto Acabou Aí fui pro ar Eu acho que a turma dele ali Do chamoel Pegou meio mal com ele Sabe que o Evandro Mesquita é meu primo? Mentira Eu descobri isso uma vez É seu primo? Meu primo de quarto grau Valendo! De carona Nona edição Comigo, Neto Brasil Aqui na Rádio Mais Brasil UK Este de carona pelas ruas de Londres Uma honra Ter Maurício Meireles aqui com a gente O cara que tá em tudo Quanto é lugar na internet Perigoso Enche o saco Enche Tá em tudo Nós vamos trazer Colocando na tela aí Dos achismos Do show que ele fez aqui Em Londres E aí você tá numa baixa De nada Pô, você pegou a Lona Piova Você pegou a pessoa mais Falada no Brasil hoje Cara Não, não Deixa eu te falar uma coisa Já pra começar aqui A treta dela com o Neymar Começou aqui Não, peraí Aí Aí eu vou finalizar essa treta Por favor Vamos resolver Vamos resolver Mano, mas peraí Primeiro deixando claro Obrigado aí pelo convite Porque o convite é uma carona É uma carona E você foi genial em fazer esse projeto Porque esse projeto é o seguinte O cara precisa ir pro aeroporto Exato Então você fala Vai comigo A gente faz uma entrevista E aí o áudio vai pra rádio E o vídeo vai pra internet Primeiramente eu quero agradecer aqui Os meus patrocinadores aí Principalmente a Speed Fast Money Transfer Que envia o seu dinheiro Com muita credibilidade e segurança Claro Envia o seu dinheiro pra mais de 50 países Baixa o aplicativo aqui embaixo Speed Fast Money Transfer Dá aquela moral Fala que veio pela rádio Sensacional Eu vou te falar mais uma vez Cara São, sei lá A gente tem duas horas pra ir Que é o tempo De eu ficar parado Num podcast do Brasil É isso Aqui eu tô em movimento É isso Genial É isso Você já fez algum desses de carro? Eu acho que você já fez Que eu já vi De carro eu fiz com Banguela Ele fazia no Brasil e tal Isso Mas eu tô curioso com outra coisa Meu irmão Me fala do bagulho da Luana Piovani Foi assim Vamos já O da Luana Piovani Nosso de carona Viralizou Ela foi na rádio Mais Brasil E a gente fez o de carona também Foi super simpática A Luana é sensacional Porém Polêmicas Do nada Do nada Ela veio com a polêmica Do Neymar Foi aqui que ela falou Do Neymar Aquele papo Só que foi antes Do problema das praias Lá Que tá acontecendo Ela já tava comprando Com o Neymar E soltou aqui Aí saiu na hora Da venenosa Lá Na Record Rasga o verbo Contra o Neymar O que a Luana Piovani Agora tá arrumando Treta com o menino Ney Pois é Menino Ney não Já tá quase Velho Ney Velho Ney A Luana chegou a comparar o Neymar Com o Cristiano Ronaldo A atriz falou Isso pro apresentador Noberto Neto Pro programa de carona Com o Neto Brasil Vamos ver a Luana Falando do Neymar O futebol é um esporte maravilhoso Que a maior parte Das crianças brasileiras Se inspiram Tem como exemplo Então a gente precisa ter Mais Cristianos Ronaldos E menos Neymars Aí quando saiu na hora Da venenosa No mesmo dia Saiu em sites Do mundo inteiro Em inglês Vários sites em inglês Porque é página de esporte Ela tava criticando O Neymar E em italiano Em francês Põe no Google Aí tem tudo Quanto é lugar O de carona O que ela falou A atitude dele Como cidadão E como homem Não condiz Com o projeto social dele Então você vê Que não há muita identificação A palavra tem que condizer Com a atitude Não adianta você ter Um projeto social lindo Mas que não condiz Com as suas atitudes Como ser humano Você já tem noção Que era só uma carona Pra ir pro aeroporto E por causa dessa carona Pro aeroporto O Whindersson agora Tá sendo massacrado Na internet Tem um monte de Mano Você é o caos Neymar Eu não tenho nada a ver Com isso Mano Assim Se a Luana Fiovani Tivesse entrado num metrô Tipo O Twitter Hoje tava tranquilo Basicamente Aí você levou ela E falou Como é que tá Não sei o que Pate papo Pergunta Aí de repente Ela falou o bagulho Do Neymar Aí o Neymar Ficou puto Aí o Neymar Ficando bravo Ele põe Enfia sapato na boca Aí entra o Defante Que não tem nada a ver Não tem nada a ver Com isso Aí o Defante Falou o bagulho Tá o Neymar Brigando com o Defante Aí hoje Acorda o Felipe Neto Já brigando Aí tem o Whindersson brigando Começou aqui Maluco do céu Aí fofoca começa Até a fofoca do Brasil Começa no exterior Começa no exterior A gente copia tudo O Brasil é maravilhoso O Brasil é assim Eu já acompanhei O Neymar Como o maior herói do país E aí hoje Ele é o grande vilão Não meu Mas da galera Da turma ali Do Twitter Que tá engajada Aí eu fiz um bolão Quando Que o Vini Júnior Vai deixar de ser herói E vai se tornar O vilão da internet Em algum momento Vão jogar a pressão Do Neymar Pro Vini Júnior Vai E aí daqui a pouco A gente vai ter em 2026 Os caras falando assim Pô, esse cara é um imbecil Aí amanhã tá o Vini Júnior Perdeu dois gols Já vira Porque o Brasil é assim, mano Você é herói muito rápido Mas você é vilão Pra te dar lei não, mano Vou falar da Anitta É, também Eu me lembro que eu tava no Grammy Eu tava em Los Angeles Eu tava meio que morando lá E a Anitta tava lá, né Tipo, pro Grammy e tal Pô, ela foi muito Ela gosta de se dar muito bem Assim, ela me mandou uma mensagem Assim, ah Vem aqui em casa e tal Fui lá depois do dia seguinte Do Grammy e tal Batendo papo com ela E eu tava vindo na internet Assim, tipo A galera assim Tipo, essa mulher não merece Ganhar a Grammy Eu quero que ela se foda Eu sou o caralho De graça De graça Então eu tô muito preocupado Em falar que eu tô talvez Fazendo um sucesso Fora do Brasil Porque a galera vai começar A me odiar Então é só fracasso Vou falar, galera Eu tô muito fracassado Tá ruim Foi uma merda Londres Vou falar, eu me ferrei aqui Londres, Portugal Virei morador de rua Entrou na Champions Entrou na final Nada Entrou não Não consegui Não sou capaz Não conseguiu Nada Não tem os contatos suficientes Eu sou horrível Porra, posso falar Imigração veio atrás Bateu em mim Fudi tudo Tô na merda, meu Você não é amigo de um jogador? Nada, nada Eu tento Os caras não me atendem Rodrigo Nada Eu tô na merda, mano Eu tô fudido Concorda, mano? Tô cagado, mano Rapaz Não fala que eu faço sucesso Não, tô fudido Olha aí, ó Agora, falar em futebol Vini Júnior Próximo bola de ouro Próximo? Não sei, cara Eu tava falando com os caras o seguinte Eu vi o vídeo hoje do Ferdinand Que é o... Sim, o Rio Ferdinand É que isso É... Tando o jogo, né? Aí na hora que o Vini Júnior pega a bola Ele fala Bola de ouro Bola de ouro Bola de ouro Bola de ouro Eu acho que ele merece Merece Só que o Vini Júnior, pelo que eu entendi Entendi não Ele tem 23 anos, né? Ainda tem... Porra Ele vai ganhar Mas a cagada é essa A gente fica nessa assim Do tipo assim Vai chegar É... O Neymar foi isso O Neymar foi isso O Neymar foi isso Ah, não O Neymar tá no Barcelona Ixi, quando o Neymar for pro Paris Cara, ele vai ser, vai ganhar tudo E é triste a gente falar que Eu acho que o Neymar não ganha mais Né? Não ganha A não ser se ganha a Copa do Mundo Ah, a redenção Tipo o Ronaldo Tipo o Ronaldo Isso Cara, eu torço muito pro Neymar Essa bola de ouro Mas... É difícil Mas eu acho que a coisa que mais irrita o Neymar De tudo É ter nascido na mesma geração do Cristiano e do Messi, né? Porque, puta, cara Assim Essa geração que tá vindo agora Dá pra ter uma disputa legal Que tem o Mbappé Tem o Haaland Tem o Belyham Tem o Vini Júnior Tá todo mundo no mesmo nível ali Todo mundo Aí vai ganhar Certeza que um ano vai ganhar um Outro ano vai ganhar outro Outro ano ganha dois Agora Messi e Ronaldo Puta, não dava, mano Os caras olharem e falarem Mano, não vou nem tentar Você não viu o Cristiano Ronaldo chorando Agora perdeu lá a Copa? É, pro time Eu vi Pô, não dá 39 anos Como é que você compete com um cara Que tá chorando no campeonato árabe? Você não tem como competir com esse cara, velho Porra O cara vê o Cristiano Ronaldo na academia Seis da manhã O cara fala Não vou acordar seis Não dá, mano O cara tem 40 anos O homem é diferente O homem é diferente Eu acho que o Neymar Só foi pra balada Por causa que ele viu o Cristiano Ronaldo E falou Não vou competir com o Cristiano Ronaldo Quer saber, eu vou beber Eu não vou Eu não vou Eu não vou ficar tentando Eu vou comer umas minas Vou Sobre isso A questão, a sua vinda Só pra falar da Champions League Vamos embora Você veio e queria ir pra final Não Automaticamente Qualquer um queria Quem tava em olaria Tava querendo ir Não precisa vir até aqui pra querer ir Todo mundo queria ir A parada foi a seguinte Eu tô fazendo a turnê europeia Que é a forma que a gente criou pra eu ficar longe de casa e do meu filho Brincadeira, amo meu filho É uma piada babaca Eu tava A gente tá Eu tô aqui há Quanto dias, Bruno? Dezessete já? Vai fazer? Dezesseis Dezesseis dias Vou fazer Amanhã eu vou fazer Lisboa Encerra quase vinte dias aqui Aí eu passei pro Amsterdã Passei pro Luxemburgo Passei pro Estocolmo Passei por vários países Não tava marcado Londres Não tava marcado Eu ia fazer agora Lisboa E tava Braga Não sei o que Aí tinha esse fim de semana Que tava meio à toa A gente olhou e falou Pô, vai ter a Champions Nesse fim de semana E aí vocês tem uma vantagem Que vocês mudam de país Com um voo da Ryanair de cinco dólares Exato Uma horinha você tá em outro país Aliás, eu quero falar da Ryanair já já Sim Eu tenho coisa pra falar Corte da Ryanair Por favor Vai ter o corte da Ryanair Que eu tô puto Aí cinco euros Você falou, cara, vamos tentar fechar Vamos fechar um show Numa dessas A gente consegue ingresso Vai pra Champions E pô, se diverte Moral da história A gente veio, fez o show E não conseguiu pra Champions Mas foi legal porque Vivenciou Londres Eu acho que foi o melhor show da temporada Foi ontem lá no Hipódromo e Cassino Foi, foi o melhor show, cara Que legal, cara E lugar, aquele lugar Em Leicester Square Ali é sensacional Não, foi o lugar que o Chaplin Trabalhava, mano É, trabalhava como porteiro Pois é, mano Eu tô no lugar do Chaplin de porteiro E vários outros nomes Lá, lá é clássico E no caso Eu vou fazer o contrário Eu vou começar como comediante E terminar como porteiro Daqui dois anos Pra fazer a história do Chaplin É isso que eu quero fazer É o reverso Quero proporcionar isso Como uma linguagem de... Vocês da comédia É tudo, claro Aquele clichê, né Todo mundo unido Porra nenhuma Como é que é? Mentira Cara, a gente é corporativista A gente não é unido Você entende isso? Entendo Porque assim União Obviamente Existe A gente é igual Ó, vou te falar o que a gente é Acho pro público entender melhor A gente é igual o brasileiro Que mora no exterior Cada um tá fazendo o seu corre Mas se morrer um brasileiro aqui Todo mundo vai se juntar Vai se ajudar Sacou? Você concorda? Se alguém, por exemplo For preso aqui ilegalmente Vocês vão fazer Pray for Nelson Vocês não vão fazer isso? É desse jeito É isso Mas tá todo mundo na correria Produzindo Todo mundo no seu e tal Eu acho que talvez O brasileiro que mora fora Ele tem uma questão assim Eu não sei como é que é aqui Em Londres e tal Mas eu já ouvi muitos relatos Nos Estados Unidos Que a galera reclama assim Que o brasileiro Ele atrapalha o outro brasileiro Eu não sei como é que é aqui Também é mesmo Mesmo a mesma É o que o Peus fala É Puto, o cara trabalha com Com uma vendinha aqui De brigadeiro Aí chegar aí O cara não vai me dar o código Ele vai falar Mano Vai socorre Vai socorre aí Que eu me fudinho É assim Não vou te ajudar Se não você vai virar meu concorrente Tá mudando Eu acho A comédia não tem isso Ah, tá A comédia é o seguinte, cara É o lugar mais democrático que tem Por quê? Você vai ver na comédia Tem o preto Tem o branco Tem o judão Tem o católico Tem o de esquerda Tem o de direita Todo mundo sobe no palco O que a gente tende a fazer É abrir espaço Pra que a gente vê Que é muito talentoso A gente Independente de qualquer coisa Conforme esse cara Vai começando a se destacar Ou essa mulher Vai começando a se destacar Meio que ela vai encontrando O público dela E esse público dela Que cria às vezes Umas Animosidades Sim Você entende? Entendo Tipo assim O cara é Hoje a gente tá vivendo Uma coisa bem política Na comédia, né? O cara que é de esquerda O cara que é de direita É Uma chatice que não precisa Bobeia A comédia devia bater em todo mundo Sim Mas aí fica aquela coisa assim O público de um Joga contra o outro E fica maluquice Quando você vê Se os caras estão tentando Então no meio da comédia Tá assim também Tá, mano Tá ruim isso Tá, tá E não era parceira Era parceira da zoeira, né? Todo mundo zoa todo mundo É, mas não virou Ó, eu vou falar assim Eu, graças a Deus Eu tenho muito bom relacionamento Com os meus colegas Eu tenho, por exemplo Eu acho que a gente tem Uma galera ali Que hoje tá lotando teatro A gente começou muito atrás, né? Muito tempo junto Então eu acho que tem uma base ali De uns 15 comediantes Que se dá muito bem Tá E eu acho que não tem muita rixa Entre os caras que estão muito bem Um ajuda o outro ali Tem Isso eu posso dizer que sim Tipo assim Ó, irmão Tem ali um lugar novo ali Vamos fechar show Rabin me mandou uma mensagem hoje Pô, irmão Me ajuda aqui Porque acabou de lançar O especial de comédia Inclusive vamos colocar aqui É Boa O especial de comédia do Rabin no YouTube Eu vou lá Faço um vídeo Aí depois ele me manda uma parada Pô, você precisa de uma ajuda aqui O Ventura me mandou uma outra mensagem Boa O Padilha tá ajudando Cada um Mas cada um tá no seu corpo Claro Claro Mas se você precisar de alguma coisa Fala Pô, Albani Dá um help aqui Porque querendo ou não Vocês são amigos Porém concorrentes É, mas Ou não Sabe que eu acho que não mais Eu vou te falar por quê Que nem eu falei A gente foi cada um Indo por cada um Pro seu nicho Pro seu nicho Então o cara que gosta do webbullying Ele não vai deixar de assistir o webbullying Porque o Albani tá chegando Não, não Então, assim Obviamente O cara que tem uma grana contida E eu vou vir na mesma semana Ele vai pensar Pô, talvez eu não vi o Albani Eu vou ver o Albani Ou então Tô mais afim de ver o webbullying Eu vou ver o webbullying Isso acaba sendo uma concorrência Mas acho que no geral Ele é mais congruência Do que concorrência Porque, cara Se o Albani não tiver bom Eu não vou tá bom Se eu não tiver bom O Rabino vai tá bom É, porque É um movimento Porque é um movimento E isso é uma coisa Que eu fiquei um pouco chateado Com como a comédia acabou indo Porque a gente ficou tão individual E anormal Porque a gente tá fazendo muito show em grupo De repente um história Outra história Outra história A gente vai correr atrás do nosso dinheiro Vai atrás do nosso momento E aí a comédia Essa parte Essa base da comédia Que fortalece a comédia Que a galera do Comedy Club Ela ficou um pouco enfraquecida E são caras muito bons Que precisam ter às vezes Que é o raizão Que você tá falando Aquele que vai fazer o stand-up ali Pois é Eu tava falando com o Pedro O Pedro trabalha no No Lisboa Comedy Club Ele cuida lá da noite e tal E eles fazem uma parada Que eu acho muito legal Que é o seguinte O Comedy Club Não anuncia quem tá Ah legal Tá ligado É toda segunda Segunda O local Ele vai e ele vai ver Quem chegar lá Pode ser que encontre O Fábio Porchat deles Pode ser que encontre Eu Pode ser que encontre o Thiago Ventura Pode ser que não encontre ninguém Mas o independente é Eu estou pagando Pra ver uma noite Eu tô sendo membro E dando suporte Pro local também Pro local Lá no Brasil A gente talvez Por ser uma cultura Muito de De celebridade A gente gosta muito dessa coisa Do cara que tá no No momento e tal Criou-se uma coisa Do cara pagar Pra ver a pessoa Só isso É tipo um show Um especial Eu quero ver o Maurício Eu vou aonde ele for Pra ver o Maurício Eu quero ver o A Bruna Luiz Eu vou aonde ela estiver Pra pagar pra ver ela Então acabou tendo isso E eu acho que a comédia Teve muito a ver com Com a parada da pandemia Acho que a gente Precisou recuperar De alguma maneira Mas eu acho que com o tempo Graças a Deus Espero que a gente Fortaleça de novo essa cena Porque a cena da comédia Se não tiver a cena da comédia Não vai ter comediante Entendeu? Então precisa da cena Precisa É porque a gente se No fundo No fundo A gente vai continuar sempre ali Fazendo os nossos textos Independente da carreira Tá em cima ou embaixo Mais uma coisa Que eu não sabia E eu acho que o ouvinte E o telespectador aqui É não sabia Tanto quanto o Rafinha Que você faz show em inglês E tem essa pegada Eu não sabia O Cambota contou? Contou E o Cambota No de carona Falou assim A galera fica falando muito Do Rafinha Ele é espetacular Mas o Maurício É na mesmo nível Tem um punch E tem as brincadeiras Locais Pra pegar Não é qualquer um Que faz isso Cara Eu fico muito feliz Do visto do Cambota Que é um dos caras Que eu mais admiro De verdade É essa que é a nossa parceria Obviamente assim Se ele não achasse isso Ou não achasse isso A gente ia ficar na nossa Não ia criticar tal Todos os caras assim Que estavam lá Porra O que que acontece? Vou explicar A Netflix faz um festival de comédia Que é o maior do mundo Hoje né O Fringe aqui Da Jade Burger É muito grande Mas pelo que eu entendi Da Netflix Ele se tornou maior Pelos nomes e tal Mas todo mundo O Seinfeld Estava lá O Jim Effigan David Chappell Todo mundo E a gente foi chamado Pra fazer uma versão brasileira Assim Uma noite brasileira lá E eu fui Eu, o Cambota O ele Puta ele Era eu O Lins Cambota Murilo Couto Foi uma galera bem legal Pra fazer essa noite Rafinha Rafinha foi outra noite Rafinha fez solo E aí eu tava lá E tal E o Eu fui pros Estados Unidos Ano passado né Janeiro do ano passado Ano passado E fiz Três meses De experiência Ah legal Meu inglês é uma merda É horroroso Sério É Eu sou aquele cara Que se Dedica pra tentar De alguma maneira Então você moldou O seu inglês pro palco Sim Entendi E aí eu me dediquei Pra tentar pelo menos Ter 20 minutos Razoáveis Bons assim Legal Então quando eu cheguei Nos Estados Unidos Eu Fui fazer um Open Mic Aí foi médio Aí eu fui no outro Melhorei Hoje tem 4 caras Que fazem Vamos lá Aí eu vou ter que Passar a bola Pra outros amigos meus O Rafinha faz O show do Rafinha Eu vou falar Tem tanta coisa Pra falar O Rafinha tá incrível Incrível O Rafinha tá lutando Soldado e tal Mas o Rafinha é aquele cara Que ele pegou Uma galera Muito gigantesca De imigrante também Além do americano Gostar dele O imigrante O indiano gosta do Rafinha É Porque o Rafinha Ele tem aquele jeitão Meio Meio engraçado Ele é alto Ele é um brasileiro Que não parece brasileiro É Aí eu tô fazendo em inglês Eu me considero Digamos assim O cara que tem 20 bons minutos E sempre vou lá Subo consigo Fiz no Canadá Tô vendo Foi legal Fiz em Dublin Dá pra ir Aí tem o Rabin Que também tá começando A fazer bastante E aí eu preciso falar Eu vi a estreia Do Murilo Couto em inglês Em inglês? Ele fez lá Agora em Los Angeles Ele subiu no palco Ele fez assim 5 minutos Foi um dos melhores Mas fez De boa Mas eu vou te falar Um negócio assim Aí agora sou eu Falando da minha Da minha vivência Tá Eu acho que Se o brasileiro Aí eu espero que Esse corte chegue aí Outros caras incríveis Como o Padilha O Ventura Sei lá A galera que tá bombando A Bruna A Bruna me viu Foi muito engraçado Porque eu fui muito bem A noite foi bem Fui uma porrada Inclusive tá aqui o vídeo Depois eu posso até mostrar Aí a Bruna Luiz Olhou e falou assim Caralho mano Você arrebentou Agora eu quero fazer Porque tem uma coisa Um puxo o outro Uma coisa é o Rafinha O Rafinha de alguma maneira Ele afasta Porque o Rafinha É um cara que você fala assim O Rafinha é igual o Cambota Ah ele já fala inglês Já nasceu nos Estados Unidos Já tá muito à frente Já morou Óbvio que ele vai bem Aí quando eu ver um idiota Como eu Ou o Murilo Que sobe descalço E veio de Belém Falando inglês E tentando E o inglês é meio ruim E a plateia tá rindo pra caramba Motiva o cara Que tem o inglês Level 3 Falar Acho que eu vou tentar também Vamos Todo mundo Se ele foi bem Acho que eu consigo ir E aí como eu fui muito bem Assim nessas noites E tal Eu lembro que Eu cheguei a abrir show De cara Muito pica Lá nos Estados Unidos Assim Eu comecei a fazer E aí o que eu percebi Esse é o ponto Que eu queria chegar E aí É o que me emociona Porque eu sou apaixonado Por comédia Cara A gente tá começando Um movimento Que eu acredito Que daqui a uns Dez anos Quinze anos Eu Sei lá Eu Vai ter comediantes Muitos gigantes No mundo E E eu tô acompanhando O início disso Vendo que A gente não deve nada Pros caras Ó Vamos lá A gente ainda não tem Um grau de maestria Que esses caras têm Porque os caras tão fazendo Essa porra Desde 1940 Vamos lá O cara é muito bom Mas na comédia brasileira Tem tanta gente ruim Quanto Tanta gente boa Quanto Tanta gente muito boa Quanto E esse muito bom Ele vai se destacar Se ele se dedicar O cara que se dedicar Porque o brasileiro É diferenciado Vai mano O Rafinha tá fazendo solo Não é que o Rafinha Tá indo bem Porque ele fez 5 minutos Igual eu A galera aplaudiu E adorou Não O Rafinha tá lotando show O Rafinha Deixa eu contar uma história Do Rafinha Que eu achei muito legal Eu achei legal Eu contar isso pra você O Rafinha Ele tá fazendo show Em Nova York É onde ele tá residente Tem um lugar Chamado New York Comedy Club Que é um dos principais Comedy Club Os caras são muito inteligentes Qual o nome do Comedy Club? New York Quando você vai escrever Comedy Club New York Ele aparece em primeiro Ah lógico Porque e tal Então o cara é muito bom De traquear E o que aconteceu? O Rafinha Ele começou A divulgar Os shows dele e tal Muito brasileiro Ia encontrar o Rafinha No New York Comedy Club Então o dono Do Comedy Club O que ele fez? Ele criou Uma ferramenta Dentro do Google Que quando você escreve Rafinha Baços Nova York Baixa Comedy Club Então o que que acontece? O Rafinha virou uma Figura turística do brasileiro Então o brasileiro Vai pra Nova York O que que ele vai fazer? Ah vou pro Empire State Vou no museu Vou no Times Square E vou no Rafinha Boa E aí o que que aconteceu? Tá lotando de brasileiro Pra ver o Rafinha E aí o que que aconteceu? Os comediantes locais Começaram a adaptar texto Pra agradar brasileiro Ah então eles vão estar Tendo que se adaptar Ao público brasileiro E aí eu tô no meu TikTok Às vezes mexendo aqui E tem uns comediantes Que eu pago o pau Falando do Brasil Do Brasil Legal Ele tá fazendo o inverso Pode ser Cara isso é muito E isso que deixa irritado a gente Por que que a gente é corporativista? Porque ninguém fala disso Ninguém fala disso Porque a comédia Ela é vista como Ah é os maiores idiotas Que falam mal do PT Do Bolsonaro Não importa pra gente O cara tá destacando Fora do Brasil Tem que tirar o chapéu É gigantesco isso Tá ligado? É um movimento Cara é gigantesco O fato de eu tá aqui irmão Ontem eu botei sei lá Duas sessões aqui Duas sessões Em Londres cara É Sabe aí eu tô indo agora Pra Portugal Tá esgotado Aí meus colegas Aqui o Pedro tava falando Que tava produzindo Que sei lá O Padilha veio aqui Botou não sei o que 4 mil pessoas Público português Mas ninguém fala disso Ninguém fala Na grande mídia Ninguém fala disso Mas ninguém fala Parece que a gente é uns traficantes Tá ligado? Que tá fazendo coisa errada Pelo mundo É aí tem um Nada a ver Eles colocam lá Primeiro na capa Da revista lá É O cara que é mais Digamos assim Mediático Parece que tá fazendo Um sucesso E não tá Não que eu tô querendo Competir em sucesso Mas Porra Fala da galera Fala desse movimento Valorizar mesmo Agora eu vou falar Que não é fácil Porque a gente vai de Ryanair Puta Ryanair Vou falar pra você É legal pra caramba Que é 4 euros Pra viajar É Mas você podia A gente podia fazer uma campanha Pode cobrar 12 Pode cobrar um pouquinho mais Pode cobrar um pouquinho mais Mas deixa eu dormir A impressão que a Ryanair é o seguinte Eu falei isso no show Você compra o bilhete O ticket E você só tem direito A turbina Aí você vai montando o avião Durante o negócio Mas vão pedindo mais Vão pedindo mais Tipo assim Vou levar uma malha Mais 15 euros Fala eu quero uma mochila Só quero minha mochila Não, não A mochila tem que ser desse tamanho Tá, vou deixar no bolso Bolso é 4 É desse jeito Se eu botar no meu bolso É 4 euros Aí ele vai E aí aparece que a comissária Da Ryanair A função dela É não te deixar feliz Não Ela fica andando Olhando assim Quem tá bem? Quem tá confortável? Vou lá Quem tá com semblante legal É, esse cara Esse cara tá descansando Sir Não Quer comprar perfume? Vai comprar perfume Óculos aqui Óculos Comprar um óculos Fala caralho Eu paguei 4 euros Na passagem Não tenho dinheiro Pra um lacoste Caralho Eu não quero Você quer wi-fi? Tem que pagar Tem que pagar Você quer comida? Quero Não tem Não tem Ela só quer te atrapalhar Essa filha da puta Aí eu tava falando pros caras É por isso que a imigração Tá aumentando Porque eu acho que o cara Vem pra cá Ele fala Mano, pra voltar É de Ryanair Prefiro ficar Vou ficar de mendigo aqui Mano Não vou voltar É de Ryanair Não Aí eu tava falando Com o Pedro Mas deve ter algum paralelo Que eu fui estudar outra Que a Ryanair Parece que ela iniciou Em 1985 Curiosamente Foi quando começou Terrorismo por aqui Porque o cara começou O cara começou A viajar de Ryanair E falou Mano, eu tô muito puto Deixa eu fazer uma maldade Mano, eu não aguento Mano, eu tô muito estressado Vamos fazer umas maldades Na região Eu vou derrubar um ônibus Eu tô puto Eu vim apertado pra caralho A mulher me vendendo perfume Vocês vão ver o que vai acontecer Que isso, mano Tem voo que Tão falando que a Ryanair Vai fazer o voo em pé Não, eu vi Eu vi É fake news Não tem lógica Mano Você tem que querer muito Vim pra Londres Você quer muito Vim pra Londres Pra fazer em pé Eu acho que eles estão olhando Eu acho que eles estão olhando Falando, mano Se esse cara veio em pé Ele vai topar trabalhar De qualquer bosta, mano Ele vai entrar debaixo da terra Quem chegou Quem chegou de avião em pé Já tem o cara contratando, mano Fala, vem cá, mano Vai cá Eu sei Que você precisa de 10 euros Já toma aqui o pano Já toma O cara chega Toma um pano, mano Cara, Daniel Zuckerman Cara, é muito legal isso A gente quando faz comédia Puta, isso é interessante É quase como você tem Vai pra papo chato agora Mas é É quase como a gente tem Uma frequência mental Não sei se você Entende do que eu tô querendo dizer Por exemplo Você tem Porra, eu sou muito amigo De alguns caras O Rabin, porra Adoro o Rabin e tal Adoro o Albani Mas tem uns caras Que você olha e fala assim Maluco, pensa igual a mim Eu tinha muito isso Com a Tata Werneck Sim No começo da minha carreira Ali e tal A Tata Se destacou Virou a maior do Brasil e tal Mas eu e a Tata, cara Era muito louco A gente batia Ideia mental, assim Tanto que eu, porra Escrevi durante anos pra ela A gente Fiz programas Escrevi com as coisas Pra ela Outro cara que eu tenho isso É o Zuckerman O Zuckerman é o seguinte A gente Puta, eu tenho A história minha Com o Zuckerman é maravilhosa O Zuckerman Ele é o cara Que a gente se admirava Mutuamente Quando eu fazia o CQC E o Pânico Ah, ok Então o que a gente fazia? A gente se encontrava Em viagem Então, viagem não É matéria Eu vou gravar a matéria aqui Tava o Zuckerman Ele tava fazendo a matéria dele Fazendo a minha Aí passava um tempo Ele me mandava uma mensagem No WhatsApp Ou no Instagram da época Falava, pô Vi tua matéria Ficou melhor que a minha Aí eu mandava pra ele Pô, tu fez uma piada Que eu não tinha pensado A gente fazia as mesmas matérias Então a gente começou A se admirar De alguma maneira E aí, cara A gente começou A criar uma relação De parceiros Mas a gente falou Mano, as piadas do Zuckerman É muito parecidas Com as piadas que eu tenho Tal, 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 tal Isso virou uma coisa Muito forte A gente se tornou Muito amigo E pra não perder Essa amizade Por conta do Google Agenda Que a gente sempre fala Pra se ver A gente se forçou A criar um projeto Varanda Gourmet O Varanda Gourmet Na verdade É uma obrigatoriedade Pra eu e o Zuckerman A gente não perder relação Ó, vamos encontrar Já vamos gravar Vamos fazer junto É tipo isso daqui É bate-papo aleatório Não, se não tivesse Se não tivesse Essa possibilidade De gravar Isso daqui Talvez eu iria de metrô E a gente não estaria Não estaria batendo esse papo Então A gente se força Eu sei que é trabalho A gente precisa ganhar dinheiro Mas a gente falou Cara Faz bem pra vocês Faz bem, mano É o nosso futebol Saúde mental De tipo Puta, cara Hoje eu vou encontrar o Zuckerman Ainda bem que hoje tem o Varanda Que depois de gravar A gente vai comer um sushi Vai falar merda Vai tomar uma cerveja Projetos do Maurício Mereles Então tem Varanda Gourmet Tem achismos Sim Temos o Stand-Up Show Sim O que mais? Tem o Web Bullying Web Bullying lógico Não, agora tá menor Mas assim Eu já fui um cara De fazer 40 coisas ao mesmo tempo Você fazia tudo ao mesmo tempo É, Uber, né? Que chama, né? Não, mas eu Eu vou te falar qual que eu lanço Eu tenho Junto com o Bruno Eu tenho uma produtora E junto com a Emely Minha esposa Uma produtora chamada Dromedar Essa produtora Ela é uma Agência de criação Então eu sou publicitário Criação de conteúdo Bruno é comercial A gente se encontrou A Emely, porra Trabalha bem pra caralho Na parte administrativa Marketing, planejamento Se juntou Eu crio muita coisa Porque eu vim da publicidade Você gosta de criar Eu gosto Então, por exemplo Eu criei o Web Bullying Foi um acerto Porque é um formato Arrebentou Não tá arrebentando, né? Pelo amor de Deus É, aí Porra Entrou a pandemia O caralho é quadro Não sei o que Aí, puta Preciso criar outra coisa Criou achismos Arrebentou também Bombou Aí eu vou criando Formatório Agora eu tô com três continentes Por isso que a gente fala também Três continentes Três continentes Três continentes Sou eu, o francês O Paul Cabanes, né? E o Batista A gente faz uma roda de conversa Sobre os assuntos do mundo Bombou Legal, legal Então eu vou criando formatinhos Então, por exemplo Eu gosto de fazer Esse tipo de situação Só que ao mesmo tempo Além de ser um executor Agora eu virei o cara Que tá também na parte de criação Então, por exemplo Muita gente não sabe Mas, por exemplo A Tata Por exemplo Eu escrevo o Lady Night Tô nessa temporada Do Lady Night escrevendo Aí eu não sabia Você que escreve o Lady Night Eu tô como redator Eu e mais Não eu sozinho Tem uma equipe É Eu faço parte da equipe Do Lady Night Aí Eu tava Ano passado Porra Escrevendo o prêmio Multishow Entendeu? Eu tenho outros projetos Que eu vou fazendo Boa É em paralelo Você quer fazer E mete o pau Mas agora eu quero descansar Você quer dar uma segurada Tá foda aí, mano É Puta Minha cabeça foi pro saco também, né? 40 anos A sopreia velhinha do 40 Fez assim E aí, Maurício? Não Vamos relaxar um pouco Na hora de dar uma segurada É, dá uma desacelerada aí Até porque você deve ter muito conteúdo aí Que nunca nem deu tempo de postar Tem Tem pra cá Você tá ligado? Você trabalha com isso Eu tenho muita coisa aí Então Eu dei uma desacelerada Assim Eu acho que tipo Eu não preciso provar nada Eu tô feliz pra caramba Com a minha vida Com a minha carreira Tá tudo indo muito bem Mas ao mesmo tempo Porra Tem um negócio Que quando você gosta De fazer o negócio Não parece que é trabalho Então você não consegue falar não Como é que você vai falar não? Naturalmente você vai querer fazer Mas tem um objetivo Um sonho aí Que você ainda não conquistou Na área da Da sua Da sua área Tem Tem E eu acho que eu vou realizar ele já já Porque Nessas minhas Ideias e tal Eu escrevi Já tem uns três roteiros de filme Escrito Inclusive Um filme que eu fiz Acabou de ser meio que comprado Agora Então Talvez em breve Vai ter um longa meu Que eu vou botar no ar Então acho que isso daí É a minha Na nova fase Daqui pra frente É o que você quer fazer Talvez Começar a escrever mais roteiro Ficar mais no bastidor E menos no Porque assim Eu adorei vir pra cá É um tesão vir pra cá Mas bicho Mas é um rolê né Puta é cansativo pra cacete Pra lá e pra cá É 35 35 35 É mas já tá batendo aquele Já tá Já sabe quando você já Não Já é porque é muito A vida aqui na Inglaterra Na Europa em geral Os meninos sabem aí Que é correria irmão É de manhã Rádio é de manhã De tarde e de noite Ô Maurício Mano Vai Ele é louco irmão Eu tava falando isso Numa coisa É muito legal Você vê como é que é o brasileiro Tem dois tipos de brasileiro Aqui na Europa Vê se você Bate comigo esse papo aqui Pra ver se Você tá com tempo aqui 21 anos Pronto É isso É Você exatamente O que eu ia falar Tem dois tipos de brasileiro Aqui na Europa Tem um brasileiro Que tá mais de 6 anos Bota assim 10 anos Tem um brasileiro Antes pandemia E um brasileiro Pós pandemia Bota assim O cara que tá mais de 10 anos Ele tá cansado Você olha pra cara do cara Já é aqui Você olha pro cara do cara O cara já foi pedreiro Já foi faxineiro Ele já teve uma Já trabalhou no 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 Uber Tudo Tudo Deu merda Imigração pegou Fez bosta Ele casou Separou Brigou com o cara Tudo já aconteceu Saiu na mão com o coreano Ele já fez tudo Então ele tem uma parada Que a coisa que ele mais sente Falta é do Brasil Ele tem uma coisa meio Tipo Toca a galcosta Ele chora De jabão De jabão O cara Nossa Grande de jabão O cara nunca ouviu De jabão Nunca ouviu É os caras que gostam de pagode E no Brasil ouviu o oasis Saca Não é Aí o cara começa Não Vamos no show do belo Vai tomar no cu Que belo O cara nunca ouviu o belo Nunca ouvi o belo É verdade Aí toca a música do belo Aí ele compra a roupa da Porra Da Carmen Miranda Não E o principal O cara nunca ouviu Aliás Nunca cantou o hino nacional Do nada Aqui É Quarta às cinco da manhã Pra cantar o hino Sabe Esse cara lá Fica puto Quando fala o mal do Brasil Você fala O Brasil é uma merda Tá aí O cara fica puto Esse é o brasileiro 1 Que é você É eu Então bateu É isso aí Então tá Pra galera não ficar ofendida Com o que eu tô falando E aí tem outro brasileiro Que é o brasileiro Que acabou de chegar Esse cara Ele já tá com a roupa da Dolce Gabbana Calvin Klein E ele odeia uma coisa Brasileiro É isso? Ele odeia o brasileiro Não é pra andar com o brasileiro Não é pra andar com o brasileiro Passa um brasileiro Ele Nossa Ele finge Fala inglês Fala inglês Aí você entra no Instagram Ele tá Living a dream E as bandeirinhas Né? Os países que ele já visitou Viajou 88 países 88 países E tudo em inglês Tudo em inglês E o cara faz story em inglês Mas não tem nenhum Um seguidor em inglês Não, não tem Ele tá 3 semanas aqui Ele tá 3 semanas aqui Fala Oh, que maravilhoso Obrigado muito Douglas Não é? Aí tu fala Caralho É desse jeito É muito bom É muito bom, cara Você percebe assim, cara É verdade O cara que tem um restaurante De picanha aqui Você fala Quanto tempo você tá aqui? O cara, mano, 36 anos Gostei Ah, meu Deus Aí você fala assim Você gosta aqui de Londres? A resposta dele é Então Então Vamos Depende Depende Da onde no Brasil? Goiânia Porra, tu Por que que vocês estão O que que aconteceu? Goiânia aqui, né, rapaz? Vocês tomam a chifra E quer fugir Cara, eu escrevo a música Vem pra cá Mano, eu falei, mano Eu achei que ia, porra Ver o Já tá aí na Europa Eu tô em Goiânia, mano Tô na Nápoles Aqui tem muito Muito Goiânia Tô falando o seguinte É Eu vim aqui Pra Londres A primeira vez A turismo, obviamente Não foi pra trabalhar Já tem tempo Quanto você veio? Eu vim aqui, cara Vim aqui com a Emily Com o Oscar Filho Oh, que top Legal Eu vim aqui Que a gente tava fazendo Foi muito legal Eu peguei um carro E fiz a Inglaterra Meio que inteira Fui pra Liverpool Porque eu gosto dos Beatles Aí eu fui ali pra Stonehenge Sim Tá ligado? Eu fiz Eu fui pra Manchester Que legal E é muito curtinho e tal Deu pra ir E aí quando eu vim pra cá Acho que foi 2016 Eu tava numa fase Meio 35 anos Tipo, 30 anos Pô, legal Pô, que bacana Bora, vamos viajar Irmão Aqui, mano Eu já acho que É uma cidade que me acelera É Eu fiquei É too much Tudo tá acontecendo Puta que pariu, mano Tem um Tem uma Uma treta sobre a Ucrânia Que é aqui do lado É, tudo aqui Aí tem um palestino Que tá chorando Com o negócio de Israel Mas Londres é isso Tudo acontece Mano, aí tem um indiano Vendendo falafel E puto com um boliviano É outro jogando O jogo da bolinha Puta que pariu, velho Eu falei, mano É Champions League Champions League É um indiano Com a camisa do Vinícius Júnior Num tuk-tuk Que toca a música O hino Velho É Londres é isso Fiquei assustado Então agora você tá meio assim Porra Eu quero Puto, eu quero ir pra Gramado Gramado No Rio Grande do Sul Denúncia aqui, ó Com mau, mau Vai A gente ontem tava na Bridge lá Da London Bridge Da Bridge, né? Aí tamo andando Não, sério Vai ouvir Tamo andando ali e tal Aí começou uma treta ali Tipo um cara tocando O gaita de fora Aquelas porra Um cara de saia Brigando com uma indiana Com burca Aquela porra do Londres E a gente assustado Aí de repente A gente só olhou ali Tinha aquele cara Fazendo o jogo do copinho Tá ligado? O jogo do copinho Tá ligado Caiu já, Goiano? Aquilo ali Eu nunca caí Já caí em outros golpes Mas aquele lá Eu nunca caí Porque aquele lá É manjado, né? Sabe quem é o trouxa Que caiu? Ah não, não acredito Não caio não Eu nasci no Rio Não caio não Não caio não Não caí, meu irmão Eu caí Eu caí Caí feio Aquilo lá Eu percebi Depois que eu pedi 50 euros Eu percebi Você perdeu 50 euros Em real Dá uns 26 mil reais Não fala não, não Eu ainda não converti Converte não, tá? Ajuda a nós, tá? Você caiu, velho Cai, mano Cai como otário Mas você não... Antes Vamos lá Vamos lá Pelo amor de Deus, pô 40 anos Calma Eu ando pela sé Na hora que eu cheguei Eu olhei Tava os caras fazendo O negócio do copinho lá Aí A gente aqui Brasileiro falou Mano, você tá ligado Que isso daí é manjado A gente falou Isso daí é golpe, galera A gente jamais vai cair Não vai cair nisso Não vai cair Aí a gente viu lá o Aí tinha o indiano O cara ganhou 50 Aí a gente falou A gente aqui daqui já falou assim Esse cara É compartilha Tá tudo junto Tá tudo junto É um grupo Aí tem uma mulher ali que ganha Aí eu tenho um cara que perde E a gente aqui Tá tudo junto Tá tudo junto Tá tudo junto Aí a gente olhando aqui Tá tudo junto Tá tudo junto, né? Tá tudo junto Aí de repente o Pedro Olha pra mim e fala assim Mas tá fácil Opa Tá ali a bola Tá ali É, mas porra Não vamos gastar dinheiro Com isso daqui não, né? Aí eu vi um cara do nada Apareceu e falou Ele tá ali na bola Eu falei Pô, a bola tá fácil mesmo Tá fácil Aí eu olhei pro Bruno E o Bruno falou É, fácil tá Se olhar bem E botar o pé A gente pega a bolinha ali Que porra Aí tal, não sei o que Aí de repente o cara mexeu aqui Eu falei Cara, tá na direita, porra Tá na direita Tá lá Tá na direita Aí eu fiz assim, ó Peguei a carteira Aí eu fui dar 10 euros pro cara Aí ele falou 10 não, 50 Quando eu fui fazer assim Claramente Londres inteira mexeu o copo Pra bola e pro outro Aí os três aqui Olhou pra minha carteira Aí eu falei Tá ali Aí na hora que ele levantou Maluco Na hora que ele tira E não tá a bola A minha vida ficou cinza Sabe assim É muito decepcionante Não tá a bola Eu olhei pro copo Falei Não tá a bola, mano Aí eu já vejo meu filho Sem mensalidade No colégio Porque o papai Quis brincar de bolinha Na Turquia Aí eu olhei e falei Mano Quantos leite Que não ia dar Mano Na hora que ele tirou E no dia Eu falei Caralho Já veio a Emily Seu otário Já veio tudo Veio assim Veio tipo Caralho Eu não posso ser pai de família Eu não posso cuidar da minha vida Minha mãe vai depender de mim E aí eu olhei e falei Caralho A mulher longe do cara Ou isso acontece mesmo Não é? Mano Quando a mulher tá longe do cara O cara só faz Não Ela vai ligar Eu sabia Que você ia estar ligando Aí mano Não tava Aí eu comecei a ficar desconfiado Que eles fazem parte Da minha esquerda Sacou? Falei Caralho Entrou na neurose O cara contratou Falei mano Esse indiano é foda Ele contratou esse cara Pra ser meu amigo Faz 15 anos Que o cara é meu amigo Paguei no jogo da bolinha mano O cara ligou lá no Brasil Você vai trazer Olha Você vai trazer uns 10 comediates Esse ano aí Se a gente pegar 50, 100 de cada um É isso Já movimenta Já movimenta o negócio Aí eu já tô começando a achar Que minha vida inteira É uma enganação Pra perder no jogo da bolinha Minha mulher tá comigo Pra perder Cara Eu caí E você caiu Mas a gente cai mesmo Eu caí numa vez Eu caí numa vez Paguei 250 libras Em duas garrafas d'água Não, peraí Você riu de vir 250 libras Em duas garrafas d'água O cara trocou É longa a história Mas rapidamente Aqui eu dei o dinheiro pra ele Ele trocou o laptop Que era pra comprar dois laptops Numa bag A bag ele trocou Aqui embaixo rapidão Não vi Tinha duas garrafas d'água dentro E tchau Esse programa é muito musical E a gente agora vai fazer Uma resenha de músicas Eu vi Cara, você é um cara Mil e um talentos Não tô zoando não Eu não sabia Sua história da música Você não sabia a história Dos golpes Não, imagina da música Sim, cara E aí você toca Você tá ali movimentando E tal Conta pra gente um pouco Essa parte Eu sou guitarrista frustrado Eu sou músico frustrado Eu sou um cara Que desde os 14 anos 14, é Eu tinha banda Tocava Dava aula de contrabaixo Eu era baixista E aí É aquela coisa, né Você começa a trabalhar E a coisa vai É uma Porra Fazer show pra sete Mas ainda faz como hobby Ainda Você é curto Curto, cara Curto Eu Pô Eu tava agora lá em Londres Eu fui lá com o Bruno Numa loja de guitarra Com um amigo meu Eu Eu sou O cambota É muito parecido comigo nisso Quando a gente se encontra A gente fala muito sobre essa coisa musical E é muito legal Porque o cambota hoje Ele é muito maior comediante Do que músico Embora ele seja um excelente músico Pedra Letícia Pedra Letícia De Goiânia É de Goiânia E ele é um cara que é muito louco Porque ele tentou a vida dele inteira Como músico E eu acho que as pessoas conhecem mais ele Como comediante Como comediante, verdade Ele conseguiu passar do É Ele furou uma bolha Muito legal Eu tenho isso também Tanto que a gente tinha uma banda De comediantes Não sei se você sabe Banda de comediantes Eu não sabia É, a banda Renatinho Era eu Tata Werneck O Murilo Couto O Nil Agra E o Marco Gonçalves Uau Sabia A gente fez uma banda Então eram os músicos frustrados Fazendo uma banda E saiu o som legal? É, saiu aquela porra lá É Não, saiu legal Vamos colocar aqui É, vamos botar a fé Pequenos mosquitos da natureza Quem sabe canta Não reconhecem Ninguém sabe Que ele É o Posh Então escolhe a primeira música Cara, aproveitando Que a gente está Na Inglaterra Reino Unido Eu falei brincando Do Oasis Eu vou ter que botar Oasis Caraca A próxima música aí, vamos lá Bebida é água Comida é Cássio Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só dinheiro A gente quer entender Não pela verdade Isso é bom pra caralho Vai Legal Legal Eu adoro essa porra Com o nosso O Chamuel O Chamuel Grande A próxima música Vai ser do Chamuel Entre nós mesmo Entre nós Não foi É zoeiro Tipo Apelou de verdade Foi o seguinte Vamos lá Cara Eu estava Fazendo O meu programa Eu acho que o menino Ele não estava entendendo A proposta do programa Porque E eu entendo o erro Do meu lado Que é o seguinte Eu tenho muito projeto Como você falou Só que o Achismos Ele é um projeto Meio sério Eu quero saber mesmo Eu quero bater papo Eu quero entender A cabeça dos caras E tal E as vezes o cara Pensou Sei lá O cara está indo No webbullying Então quando eu faço Uma pergunta Sabe quando você chega Para um cara Que ele Está numa defensiva Você está numa defensiva Eu chego para você E falo assim Porra legal sua camiseta E a sua cara Já fica É você está achando Que eu estou sendo irônico Entendeu Porque eu tenho várias Formas de fazer perguntas É Para entrar É Tem uma coisa Que eu faço mais irônico E eu acho que ele estava Na defensiva Ele estava sendo muito arrogante O programa inteiro Você já sentiu Já que ele não estava Na pegada Aí eu fiquei pensando Eu falei Mano A próxima que ele soltar Eu vou expulsar Esse filho da puta daqui Porque eu sei que Expulsar ele Vai ser uma parada Vai ser legal também Vai ser legal também Eu faço essa coisa Da geração Z Que eu não gosto Da geração Z Mas até o finalzinho Eu achava que era combinado Tá ligado Aí depois que eu vi Que você falou Gente aconteceu Você estava falando sério mesmo Eu falei Porra Foi mesmo Foi sério Foi sério Só que o que acabou acontecendo Essa bobeira Foi uma Foi assim É Aconteceu Mas eu não fiquei puto Não é que a gente Desliguei A gravação A gente saiu na mão Não Foi tipo Eu falei Porra Caralho Dei risada Tamo junto Acabou Aí fui pro ar Eu acho que a turma dele Ali Do Chamuel Pegou meio mal com ele Porque Pô O cara estava Querendo ou não Num programa de visibilidade Que poderia falar bem Da história do rap Que ele está fazendo Da Batalha de rima Que a batalha de rima É uma parada Porra Bem Séria no Brasil É cultural É cultural O cara falou Pô Ao invés de você aproveitar A oportunidade Fazer um negócio legal Você foi lá E ficou enchendo o saco do cara E aí Virou uma coisa Meio Porra Perigosa pra ele Aí eu desse lado Daqui também Eu falei Pô O moleque tem 17 anos Aí eu falei Pô Vou baixar um pouquinho Também Aí eu liguei pro produtor Ele falou Vamos fazer ele vir de novo aqui A gente faz uma piada E aí essa piada Virou outra piada Que virou outra piada Aí ele já entrou na internet Já virou uma treta Não Virou uma Virou piada Aí eu e ele Agora a gente é Às vezes quando ele manda mensagem Pra mim Já ficou aquela zoela É cara E vou falar Cara Metade das Sou eu cagando uma regra Mas se metade dessas brigas de internet Um dos dois baixasse o ego Acabava essa brincadeira toda Mas a gente Tem Tive uma galera do meu lado Que falou assim E aí Meirelles Tem que arrebentar esse cara Uma galera do lado dele Tem que matar ele E velho Esse tiozão aí não sabe de nada Ele tem razão também Eu de fato Eu não sei porra nenhuma Mas resolveu a treta então Resolveu Não resolveu cara Treta eu não tenho com ninguém Xamuel Eu tenho treta comigo mesmo Cara Não dá pra eu ficar tentando resolver treta com os outros Se é comigo ainda não foi resolvido Eu tenho uma treta muito gigante comigo Afinal é nós contra nós É o tempo todo É o tempo todo Quando você descobre que a internet O cara que tá com ódio No fundo no fundo É porque ele não se suporta Puta Vai se tratar Melhor coisa Próxima música Mau Mau Viu Fernanda Obrigado por ela Que fez essa ponte aqui também Agradecer ao David Nosso produtor aí também Obrigado David Valeu meu irmão Bora aí ó Ele vai entrar já É aquela versão Aí o Ela falou Ela falou Cara Galera não jovem Caga meio pros vintos aqui Não tá nem aí Hoje inclusive Eu levei o Felipe Prior Lá na Abroad Vamos lá Tirou aquela foto lá Já foi lá né Tirei Fui lá hoje Na Abroad Studios Você entrou lá uma vez né Sabe que o Evandro Miskita É meu primo Mentira Eu descobri isso uma vez É seu primo Meu primo de quarto grau Olha o brasileiro Tá mentindo aqui Chora Quando É o que eu te amo Alô Jornilassi Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te amo Meu coração Todo mundo assim Eu sei que te amo Chega de mentiras Chega do meu desejo Eu quero mais do que tudo Eu preciso do seu beijo Eu tremo a minha vida Você é bom demais Aquele cara que fica sentado olhando pra parede É aquele ali Só bebendo Liga pro povo no FaceTime Não ele tá parado Ele toma aquela cerveja de golão de 3 minutos Olhando pra parede E pensando Errei Errei em 98 Aí ele vira outro gole 2004 Manda mensagem pra ele Manda mensagem E ela pegou essa mensagem E mandou pra Cristina Viu? Tá vendo? Viu? Mande essa mensagem Mande essa mensagem Meu irmão Que lindo Adorei esse bate-papo Corte aqui que não vai faltar Eu quero os dois Ah? Você é louco? A história do Da borrinha eu quero Você ter contado no show Eu contei aqui Contou aqui No Youtube aqui Se inscreva no canal Rádio Mais Brasil K Brasil com Z Eu lá Segue eu também Arroba neto.brasil Brasil com Z Aí no Instagram Inclusive Só tá a gente aqui Porque vocês escolheram a gente Com certeza Porque você podia ir atrás do Pomacate É que a galera não mandou Mal, mal Ninguém mandou Aí eu fui atrás do Mal, mal Meu irmão Obrigado Se quiser deixar um recado especial Pra galera aí Por favor Não, o primeiro recado é Acabou o programa Você me deixa aqui Eu não vou de Uber É, porque o combinado Ninguém falou Ah, tem que levar no aeroporto Não, não É o programa Eu deixo vocês Entendi Aí acabou o programa Então eu vou Esticar uma história de 40 minutos Pra ir até o aeroporto Cara, se eu puder dar um Recado é Pô, me segue nas redes sociais Cara, é importante pra mim Porque aumenta o número de engajamento Se você conheceu Talvez aí Alguma merda que eu falei Se gostou Malmeirelles Com dois L's Lá no Instagram E o meu canal no YouTube Que é o Achismos TV Onde todo dia Praticamente Tem um conteúdo novo Entrevistando Pessoas aleatórias Pelo mundo Show É o do Afonso Padil Imagina o cara não entendendo O cara fala mal do cara Perdendo enquanto Tá uma situação A mente do cara Tá tão negativa O pior show foi um do Albânia Que foi foda Não Pior show cara Tá O pior show que eu fiz na minha carreira Foi uma vez que eu fui fazer um evento corporativo Numa Numa loja De joia Puta, foi horrível Nossa Os caras me contrataram Não sei porquê Não sei como cair nesse esquema de pirâmide De pirâmide De bolinhas De bolinhas Que eu tinha que fazer um evento Um evento corporativo Pra explicar né Às vezes uma empresa contrata você pra Pra animar Animar o funcionário Só que era uma loja de joia Eu vou animar quem? Um cara que ganha um bilhão por mês Como é que eu vou animar esse cara? Na hora que eu entrei Eu piorei a vida dele O cara tava discutindo Sobre safira Aí eu entrei Era uma loja de joias Que fecharam o evento comigo E aí Tava todo mundo meio que sentado Numa sala Tomando um martini De boa Uns velhos Uns caras ricos Enginheirados de São Paulo E eu entrei no palco E eu tô Não tinha palco Era uma sala E aí galera tudo bem? Os caras meio É E aí eu comecei a conversar Fazendo texto e tal Não sei o que Ninguém ria obviamente Ninguém entendia Porque eu falava É difícil andar de ônibus Os caras Não Não sei Eu comprei um O que que é andar de ônibus? Eu comprei Eu tenho uma safra de ônibus Eu tenho uma safra Como é que é ônibus? Marcela Como é que é ônibus? Foi ruim Ninguém ria Aí foi ruim Eu me lembro que no meio do show Tava tão ruim Que uma mulher se levantou Nossa E foi até a minha direção Assim Ela foi lá e comprou Uma pedra preciosa Tipo Eu estimulei ela A comprar uma Ametista Eu tava fazendo show Na época ficou complicado Porque minha mulher é uma velha Ela levantou Falou Me vê uma ametista Comprou e foi embora Eu falei Acho que isso daqui Eu não sirvo Eu não sirvo Eu acho que ela quis dar uma Snobada em mim Tipo assim Você é tão merda Porque eu comprei uma pedra No meio da sua apresentação O melhor show Cara Eu vou falar Que sempre foi o meu último Ah Real Não é que sempre Mas com certeza Foi o de ontem Porque você pode Sabe por que cara É meio resposta Do Zezé de Camargo Mas é que ontem Foi tão legal Pelo fato de eu estar em Londres Com um texto novo De estar testando E o público daqui Do Reino Unido Veio gente de Birmingham Pra me assistir Uma galera tão carente Desse tipo de coisa Porque a comédia stand up Americana Inglês Ela é muito legal Mas as vezes o cara Quer o circo Ele quer a bagunça Ele quer a putaria A vida dele é muito pesada Trabalha muito trabalho Quer um cara só pra zoar Puta Ele foi no meu show Ele se divertiu pra caralho Aí foi uma explosão Então eu vou considerar O que eu fiz aqui Boa É isso aí meu irmão Muito obrigado Se inscreva no canal Oferecimento da Speed Fast Money Transfer Esses cortes aqui Vão estar em tudo quanto é lugar Marca o Mau Mau lá Marca arroba Maurício Meirelles Com dois L's lá Marca a rádio Me marca Marca a galera do Dromedário Aí também Muito obrigado Marca todo mundo Fernandinha junto Todo mundo Um beijo pra vocês Até o próximo de carona Quem que você quer aqui No banco aqui Quem que eu quero no banco Quero o Paul McCartney Paul McCartney Quero o Paul McCartney Que a gente consegue Cara Você tem que ligar pra ele Ele não vê e-mail Já tentei É ruim E-mail realmente Eu também já tentei Quando eu ligo ele atende Você tem que ligar Mas é tipo 6 da manhã A gente não quer acordar também É eu acho que eu vou Vou tentar Eu vou até ele Ele mora aqui Não Não Ele atende Tranquilo Então beleza Próxima edição com o Paul McCartney Eu não sei se vai ser o verdadeiro Pode ser um cover Um cara Mas é o Paul McCartney O nome na identidade Vai estar Paul McCartney Ele que vai definir Valeu gente Obrigado Valeu gente Obrigado Tchau tchau